Olá pessoal, beleza? Aqui é o Arma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e a continuação da campanha de Call of Duty Modern Warfare 3. Ato 2, missão, ou antes eu falei missão 5, era missão 4 na fase anterior, agora a gente vai para missão 5, Olho do Furacão, e a gente volta a jogar com a Task Force 141 dissolvida. Continuamos no rastro do Makarov, vamos lá. O Makarov, todos juntos no meio da zona de guerra, parece conveniente. A overconfidence faz você desculpa. Nós vamos infiltrar junto de duas ruas separadas, então você e Yuri vamos para a Igreja e providem Overwatch. A cidade está fechada, vamos precisar de uma porta de trás, deixe isso para mim. Bom, a gente vai ter que, bom, já vi que é uma missão de espionagem, não só de espionagem, espionagem e assassinato. A marca registrada do Capitão Price é aquele Shadow Tool, que a gente vai sempre pelo esgoto, né? Que coisa maravilhosa. Bom, a gente vai então chegar na Torre da Igreja, que eles estão... Os botes com cobertura... Lisioneiros, cara, o que eles estão fazendo? Será que são civis? Acho que são os soldados. E estão jogando dentro da árvore. Estão matando e jogando dentro da árvore. Por isso que o Call of Duty enfrentava tanta polêmica, por causa dos assassinatos. Vocês viram lá no começo que a bomba explodiu na cara da guria lá, da menina. Ó, tem uma mulher falando. Provavelmente ela vai ser morta. É, foi. E jogar o corpo dela dentro da árvore, como se não fosse nada. São soldados e civis que estão sendo mortos. Ó. Estão matando de graça. Nossa, cheio de corpo morto aqui. Aqui. Uma missão espionária. Uma missão espionária. Kamarov. Nossa, fazia tempinho. A gente não tem nenhum problema. Lembram do Kamarov. Primeiro jogo, primeiro Call of Duty, ele ajudou nós. Lá na Rússia. Lá na Rússia. Ele é como se fosse ao lado do presidente russo. É um exército, um exército rebelde. Um exército, sei lá como dizer agora, porque tá bem estranha a situação deles. Tem bastante gente do Kamarov aqui. Pra ajudar a gente. Assim, o Kamarov, ele era o cara que ajudava nós lá. Tinha um exército próprio como se fosse, não sei, independente. Ou era o exército regular da Rússia que eu falava no primeiro jogo. Mas aqui... Demorou demais pra dar dica ao Souk. E agora o Kamarov tá ali também. Mas eu não entendi como ele chegou ali. Provavelmente ele tá atrás do presidente russo. Ok, eu vou pegar os snipers antes. O que você fez? Eu vou pegar o TPL. Eu estou inspirado, retorne o fogo! O cachorro não mudou. Tá, eu tô fazendo alguma coisa errada nessa fase. Nessa parte. Acho que eu vou matar direto os snipers sem deixar ele falar. Aí eu não tenho problema. Um... Got contact 20 metros atrás. Stay low. Não vamos não atrecer nenhuma atenção. Cinco pessoas no chão. Sniper está no chão. Sit tight. Vamos ver o que eles fazem. Onde está se tornando. Onde está se tornando. Onde está a TPL. 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 Estão mais fáceis? Não está me地ada. Seria mais fácil se... Não alertasse... Não fui eu que alertei! Olha! VTR na rua... Não sou o que a gente controlava, não. Obrigado. O 7 aqui. 8 aqui. Aí a gente da luzmente do vida. O que é isso? Elemei Hardwise, move! Não! Go in! Não viram a gente Nossa, essas aqui não É uma coisa Uma coisa bonita Olha que eles estão usando cachorro também Está cheio de tanque passando ai do lado Vamos discutir Cara, isso é irônico Esse cara não me vira Outros Não deu certo Ele fora estava cheio Eu me mexi Não mova um músculo Tá certo, vai lá Vai dar certo Cara que intenso Isso é fácil Estão entrando Ai Cara, eles podem achar que a gente está morto no país A gente vai se pegar Tá tremendo a tela por causa dos tanques que estão passando ali fora Tá Atalho civil de novo De graça Temos que correr com um louco Eu sei Que a gente deitar A gente pode Eles podem Entender que a gente está Vai na frente Porque a gente vai ter que correr vai na frente Pode achar que é soldado morto Pode achar que é soldado morto Pode achar que é soldado morto Não é, não é, não é Não é, não é Não é Você vai ter que olhar Olha onde eu estou Ah, tá cheio O camarada foi só para tirar Olha Olha, vai lá As forças do camarada E aí 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 O que é isso? Ah, é isso? Eu vou atirar ele Deu certo Sai, 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 sai Sai da rua, vamos embora Soap, eu não tenho certeza de você Soap, venha Agora você é muito fácil Vai, Soap Eu entendi que ele ficou parado Ele é skill pessoal do Camarote Entendi que ele ficou parado Ok, vamos Agora ele vai ficar preto, a coisa já está preta Preciso pegar outra milha Estou viajando aqui Vou atirar a milha Calma Tchau Tchau Vai para lá Cara, que chato que eu não consigo atirar Aqui Na mira curta aqui Vamos para lá Vamos lá Aqui mais longe Não Tem bastante rebelde aqui Que o Camarol vai atirando a gente agora Nossa, olha longe o lugar Olha Por favor, já tinha passado ela Tem uma cara Também isso, aquela mira curta Segunda vez a maior granada me matou Eu mudo a mira Estou fazendo com duas restas Vamos lá Resolvido Ah, claro, esse aqui é seu Ele virou, ele virou, ele virou Estou aqui Estou aqui E agora? Muito bem Muito bem aqui é civis cara, o civis bota uma cara ali e só dá as marcas caramba vamos lá devem ter esse jeito de volta esse que são o que? civis cães, né São civis, são pessoas que vieram para lutar, pessoas que estão começando a lutar, tá legal? Tá, eu me levantei ali sem querer, não achei. Cadê, cadê, cadê você? Vou deixar os tanques passarem. Olha essa cena, cara, que cruel. Os tanques estão matando os civis, que os civis pegarem armas para tentar lutar. E é isso que está acontecendo. Vamos ajudar! Civis, civis, para tudo quanto é lado. Eu já estou aqui dentro esperando. Civis. A gente chegou em um campo de refugiados ali do pessoal. A fase meio tensa também, por causa que era de noite e tinha que cuidar com os alvos aliados. Na verdade era tudo civil ali, alguns eram apenas forças do Kamarov, confundo Kamarov com Naka. Bom, vamos lá. Isso aí vai ficar para a próxima fase, eu espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça o outro vídeo e compartilhe com os seus amigos. E isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!